Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito e hoje eu quero falar com vocês sobre o aplicativo Android Pay nós iremos testá-lo hoje no shopping, aqui no estúdio e nós vamos mostrar para vocês como que funciona o Android Pay em loco então me acompanhar aqui nessa jornada para utilizar o aplicativo Android Pay Pessoal, tudo bom? Então eu estou aqui na casa do pão de queijo vou passar agora o Android Pay e vou utilizar o cartão Neon para a gente testar aqui na maquininha da GetNet pelo Contactless com o cartão Neon então a gente vai fazer a aproximação aqui do Android Pay, já estou no Android Pay vocês estão olhando aqui, já estou vendo o Android Pay e vou aproximar agora vamos testar então? 10, 8, 9, 10 débito ok, processando só encostei, vocês viram que eu só encostei aqui para mim no celular está mostrando isso daqui, olha lá play ok e lá na maquininha soltou pronto, rápido e fácil testado então o Android Pay na maquininha da GetNet está certo? Então mais um teste aprovado aí pelo Android Pay e já chegou mensagem para mim aqui do Neon, já mostrando também para mim que já foi aprovado no aplicativo do celular, está certo? depois de ter passado a maquininha com o Android Pay, vou degustar agora esse cafezinho maravilhoso aqui na casa do Pão de Queijo, não é verdade? então vocês devem ter visto eu passando a maquininha do Android Pay na loja de café e vou mostrar os bancos para vocês que aceitam atualmente no Android Pay só aceita os cartões do Banco do Brasil, tá? na bandeira Visa, todos da bandeira Visa e também cartões privados, cartões corporativos do Banco do Brasil, tá? na Caixa Econômica Federal somente os cartões Caixa Visa Débito Caixa Mastercard Débito e Crédito tá? na Porto Seguro, todos o Internacional o Gold o Visa e o Platinum e o Infinity Mastercard Internacional Gold o Platinum e Black tá ok? no Banco o Neon o Débito por enquanto tá? e a Brasil pré-pagos todos tá? somente estes cartões são aceitos por enquanto no Android Pay tá ok? agora eu vou simular com vocês mais uma vez a venda pela maquininha agora tranquilo o nosso nosso estúdio aqui né? o nosso estúdio então vamos lá por vocês então para quem tem tem dúvida ainda basta a tela principal da maquininha GetNet da rede da Cielo aparece mais ou menos assim e você vai clicar apenas no valor que você quer digitar vamos supor que o garçom ou o vendedor não sabe como faz você clica no valor que deu então vamos falar que deu R$1,50 tá? você vai clicar então em R$1,50 tá ok? apareceu R$1,50 aperta o verde e vai pedir a operação que você quer débito crédito ou voucher e aí você vai clicar no débito que o Neon só passa no débito e está pedindo para que você insire ou passe o cartão então eu já estou na tela do Android Pay com o Neon e é assim então assim aparece assim para vocês verem tá vendo? e agora eu vou aproximar certo? então funciona dessa forma cliquei aqui aparece para mim as compras que eu fiz tá? com o Neon débito tá ok? gente este foi o vídeo de hoje testando o Android Pay através do banco Neon débito tá ok? abraço de hoje vai para Goiânia um grande abraço para todos vocês de Goiânia aí assistindo nosso canal o pessoal aí de Salvador ligadinho aqui no canal também um grande abraço para todos vocês aí o pessoal de Cuiabá um grande abraço para todos vocês de Cuiabá também e também do Mato Grosso do Sul ligadinho aqui no canal cartões de crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Viu com Deus